Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Lexus UX 250H e o ES300H que ficam mais equipados na linha 2023 e vamos conferir tudo o que mudou para esse ano modelo. Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? É realmente muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de trazer vídeos assim como esse bem informativos de lançamento e tudo mais aqui para vocês, então deixem aquela força, tá? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. O SUV ainda ganhou novo acabamento aí no painel, enquanto o sedã traz novos recursos de segurança. Vamos lá. Numa tacada só, a Lexus anuncia aqui no Brasil a linha 2023 do SUV UX 250H e do sedã grande que é o ES300H que desembarca no país em um pacote de equipamentos mais recheado. Com uma gama de veículos completamente eletrificada desde 2020, a Lexus agora apresenta novidades em terras tupiniquins após algum tempo atuando de forma mais discreta aqui no mercado. Lançado há três anos aqui no Brasil, o Lexus UX 250H 2013 manteve o conhecido visual repleto de vincos na carroceria e com perfil mais baixo. É por dentro que o SUV japonês ganhou maiores novidades recebendo revestimento em couro no painel e uma nova central multimídia sensível ao toque com uma leve inclinação que aumentou de tamanho, passou de 7 para 8 polegadas na versão de básica Dynamic. Enquanto a topo de linha, que é a Luxury, ganhou uma tela de 12,3 polegadas com os modelos mais caros da Lexus. Ambos têm aí suporte a Apple CarPlay e Android Auto. Ainda falando de equipamentos, mas estes mais voltados à segurança, o Lexus UX 250H traz aí o pacote Lexus Safety Sense System, né? Que é basicamente o que a gente vê na Toyota, né? Que agrega aí piloto automático adaptativo com frenagem automa, automa, não, não, de emergência, quase não sai. Alerta de saída de faixa com correção no volante caso o carro saia, né? Da faixa de rolagem, sim, da seta e tudo mais. Temos alerta de colisão frontal, farol auto-automático para variante Dynamic e farol auto-adaptativo para versão Luxury. E esse sistema usa a câmera, né, para detectar veículos na mão contrária e desliga aí os LEDs individualmente, que é muito, muito bacana, porque você pode viajar despreocupado, que você não vai estar cegando ninguém, né? E ambos têm alertas aí de tráfego traseiro, né? Mas apenas a topo de linha traz alerta de ponto cego. Debaixo do capô, né, do UX 250H, segue tudo igual. Traz um motor a gasolina 2.0 de 145 cavalos e 18,8 kg de torque, atrelado aí o outro elétrico, né, que entrega 109 cavalos e 20,2 kg de torque. Já a sua potência combinada é de 184 cavalos, enquanto o consumo declarado é de 16,7 km com litro aí na cidade e 14,7 km na estrada. O menor SUV da Lexus conta ainda com modos de condução eco e esporte, com o primeiro priorizando a economia de combustível e o segundo um desempenho mais ágil. Agora vamos para o Lexus ES300H, tá? Vendendo na versão única por 356.990, o sedã grande ES300H Luxury 2023 também chega aí com novidades, como o farol autoadaptativo, que foi somado ao pacote de segurança ativa do Lexus Safety Sense e central multimídia com tela de 12,3 polegadas com suporte de espelhamento ao sistema da Google e também da Apple. O pacote de segurança soma ainda os 10 airbags, além dos mesmos itens presentes no X250H, como piloto automático adaptativo com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, com correção no volante, né, e alerta aí de colisão frontal. Visualmente, o Lexus ES300H Luxury mantém o mesmo estilo do modelo 2082, lembrada pela imensa grade aí dianteira, dia da marca e também dos faróis recortados, trazendo aí como novidade mesmo apenas as novas rodas com desenho mais agressivo. Na cabine, o sedã grande mantém o acabamento refinado, que destaca aí o revestimento de couro no volante e na manopla de câmbio. Tem também bancos do motorista com ajuste elétrico de 10 posições, enquanto o passageiro tem 8 posições, tá? De baixo do capô também segue tudo como antes, vem com o motor a gasolina de 4 cilindros, 2,5 litros, né, de seus 176 cavalos de potência e 22,1 kg de torque, que trabalha em parceria aí com o propulsor elétrico, que gera 118 cavalos e torque de 20,2 kg. Assim, o conjunto híbrido entrega aí potência combinada de 211 cavalos, vindo sempre equipados com a transmissão híbrida, que eles chamam de Trans-Axler, tá? A mesma usada pela UX 250H. Vamos falar de preços. O Lexus UX 250H Dynamic tem o seu valor inicial de R$ 270.990, o Lexus UX 250H Luxury sai por R$ 310.990, e a versão EX 300H Luxury, né, que é a versão única, sai por R$ 356.990, beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, todo o lançamento que acontece no Brasil, e os principais lançamentos do mundo, eu trago aqui pra vocês, tá certo? Valeu por ter assistido, falou e até... Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.